Rapaziada, é o seguinte, vamos salvar o coronado porque o bicho é bom. Ele fez igual eu quando eu vim pra fazenda. Juro, rapaziada, ele atolou o camaro dele vindo pra cá. Esqueça tudo, papai. Mano, olha esse vídeo aqui que ele mandou no grupo. Mano, aqui é no grupo da fazenda, ó. Ele não consegue... A gente nem pra trás. Mano do céu, rapaziada. Isso foi a 11h06, agora são 11h10. Tô indo lá buscar o coronado agora de dó de rã. Bom, mano, amarrar o camaro pelo para-choque, acelerar tudo e vou arrancar tudo pra frente. Hã? Tem a fita? Que fita? Pra amarrar no camaro? Que fita? Pra arrastar a corda? É. Tem uma corda aqui, por cima. Ah, tá, chegando. Mano, eu peguei a corda de fazer capo de guerra, ó. Essa rã tá igual aquele dia de glória e dia de luta. Hoje é o dia de glória dela. Hoje é o dia de glória dela. Hoje é o dia dela. Porque ela veio, tá ligado? Vamos cuidar pra não ficar lá, Ju, e nós temos que buscar vocês dois. Ô, caberno. Sai daí. Sai daí. Bora. Bora, fala, bora. Vamos salvar o coronado. Mano, vamos lá salvar o coronado. Ele tá chegando já, Bruno? Ó, tipo assim, né? Tem uma rua ali na frente, que vira à esquerda. Tá. Nossa, ele virou aqui. É, ó. Não é estranho, porque lá em cima você vai virar pra direita. Direita vai ser a primeira estrada que vai virar. Não, ó. Coronado, ele tá no final. Tá, mano. Deixa eu colocar 4x4 aqui, senão não é que vai atolar aqui. Mano, o Waze me mandou por um caminho que a estrada acaba aqui. Ele tá ali na frente. É, mano. E a sede tá ali. Olha aí, viado. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Eu acho que ele tá aqui na frente mesmo. Nossa, viado. Mano, o coronado se perdeu. Eu falei que ele se perdeu. Lixo, 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 lixo. Chega lá, todo mundo chama ele de lixo. Demorou? Demorou. Eu acho que ele subiu aqui, viado. Viado, subiu, viado. Mas ele entrou aqui. Ele é muito bom. Não, ele entrou. Mano, nunca duvide dele. Não, viado. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui, incerteza. Não é possível, viado. Tá raro, passou aqui? Viado, olha os rodão de camada lá no chão. Ele é coronado. Ixi, tem um cara ali de coisa, mano. Com arma. Com arma, certeza. Opa, tudo bom? Mas, irmão, você chegou a ver um camaro azul por aqui? Rapaz, não passou aqui, não. Não? Ah, então... Aqui já morre ali, já é particular, lixo. Ah, então entendi. Eu tô na rua errada, então. Tem um amigo meu que vem de camaro. Viado, olha lá, viado. Lá em cima, lá. Lá em cima, lá. Meu Deus, que idiota, velho. Como que ele tá lá? Como que eu chego ali, irmão? Lá em cima, ó. Não, por aqui não vai. Ah, tá. Viado, ele veio. Ele vai ter que voltar, vai ter que voltar esse sentido pra lá, ó. Aí tem outra estrada lá, então, que soa pra lá. Tá bom. Eu vou ali, obrigado, irmão. Você tá daqui do Renato Nairo? É, né, ué. É pra frente a fazenda dele, não é? É. Aí, então, é pra fremeza, que a maida tá pra frente aqui. Faz umas três horas que eu tô carpindo aqui, não parece que... Ah, tá. Olha como é que chega lá, é pelo outro caminho. Aí vai ter que, Léo, fazer todo aquele caminho lá na BR, sabe? Lá em cima. Aí que... Tipo assim, vai tá aqui embaixo. Nossa, ele é só ir reto aqui, ó. Nossa, não dá, mano. Por que não? Cara, não sei se dá pra vocês ver, mano, mas o Coronado tá, tipo, aqui, ó. Tipo, não vai dar pra ver. Mas ele tá lá, com o teto azul dele. Nossa, que eu bato. Já tá falando que é aqui, ó. Virei à esquerda. Bom, rapaziada. Aqui, ó. É. Tipo, a esquerda agora? É, tipo... Tipo, aonde, né? Aonde? Aonde? Aqui, eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Por que ele entrou aqui, velho? Não, nem dá pra entrar aqui. Aqui, dá sim. Ele tá aqui. Vamos caralhar, vamos caralhar. Por que ele tá aqui? Ele tá aqui, mano. Mano, ele paga pegou o BR. É, reto, ele tá aí, velho. Como? E aqui, dá lá. Não tava pertinho dele. Olha, 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 olha. Foi. Trouxe. Trouxe, trouxe. Ele foi andando, eu acho que ele tava certo aqui. Achou? Não, não, não. Não é possível, não. Bora, mas tá chegando, tá chegando. É, daqui, o reto lá. Ele não ia lá, velho. Mano, eu acho que ele poderia ir lá, hein. Olha lá, mano. Nossa, olha lá, gente, cara. Olha lá, olha lá. Olha o ranta. Lixo, 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 lixo. Lixo, 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 lixo. Que lixo, lixo. Tu veja isso, veja isso. Meu braço tá morrendo. Cadê o lixo? Lixo, 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 lixo. Nossa, velho. Você do lado de fora, lado de mim! Nossa! Ai, que cabeça de anta! Seu lixo! Seu lixo! Lixo, 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 lixo! Seu lixo! Obrigado! Lixo, 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 lixo! Seu lixo, 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 lixo! Seu salvo! Seu salvo! Seu salvo! Seu salvo! Seu salvo! Essa foi a pior reação do carro novo, eu acho, mano! Os caras viram o carro tolado! Que carro! Parece o Guineirovo agora! Que carro azul é esse, Zezé? Que carro azul é esse, Zezé? Não, tá horrível! Nossa! Ficou da... Olha onde eu tentei entrar, que eu nem tinha visto! Olha aqui! Olha onde eu entrei! Meu Deus do céu! Olha aqui o chão! Nossa senhora! Que isso, Guineiro! Um colasso do pneu! Nossa, olha aqui! Tolou a tolado! Nossa! E o Guineiro não tava achando cena! Entrou num caminho, entrou em outro, entrou no outro... Mano, você não sabe onde que lá ele foi! Eu tô na ilha! Divide esse pasto! Tá ligado? Tá na caixa! Nossa! Ele não tava pra mim pra cá! Não! Você veio de moto pra cá! Não tem... Nada igual... De quando nós veio esse caminho! Tem nada! É que eu só vim seguindo o Renato quando eu vim de moto! E você vem seguindo... Sem olhar pros lados! Dessa vez eu vim seguindo só o Waze! Só tinha canavial no... Nossa, aqui eu tenho que ir no canavial! Nada! Não tem nada! Eu acho que não ia dar pra passar a renda! O cara sabe onde que eu vou puxar o cego! É não, não! Não tem nada! Eu não sabia! Pega a corda lá, o grupo! E tira o fogo aí, ele vem embaixo! Claro! Não! Não! Eu não gosto de fazer isso, mas eu não sei se eu não me lembro. Eu não gosto de fazer isso. Melhor agora. Pelo menos eu não vou fazer o tamanho de guardinha. Tem algum lugar? Nossa, que guarda que é essa? Nossa, olha essa guarda. Bora. Eu tenho um navegador de guerra. Eu tenho um navegador de guerra. Eu tenho um navegador de guerra. Eu tenho um navegador aqui. Sabe o que fazer? Você amando o pneu, viado. Não tem um negócio aí no meio, hein? Não tem, Léo. Puta merda. Léo. Ali, ó. Achou? Ali é o chassi, ó. Daí. É, vai ter que se sujar, Léo. Não tem a descolha. Não, vai ter. Aqui, ó. Tá dando certo aí, Léo? Deu. Eu coloquei um chassi ali, ó. Chassisão? Deu, Léo? Filha da p***, coronado. Me sujei todo. Nossa, mano. Acabei de tentar me sujei. Se eu mato com quatro, Léo, senão você vai tomar também lá. Eu vou mostrar. Ai, eu morro, Léo. Vai puxar, Léo. Vai puxar, Léo. Aí vem o trato também. Aê. Isso. Aí, ó. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Acelera tudo, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, Léo. Chama. Chama, Léo. Pô, rapaziada. Eu vou ajeitar aqui o carro. Pra ficar certinho, tá ligado? Desse jeito, desse jeito. Deu, deu. Fechou, então. Deu certo? Fechou, então. Lançou o 4x4. Vou colocar aqui o 4x4. Foi o 4x4. Foi o 4x4. Não precisa acelerar, não. Só solta ele. Eita! Chama! Pô! Oi, cara! Uhul! Tô aqui, ó. Tô com o laser. Tô fazendo aqui debaixo, não. Aê! Aê, lixo! Seu lixo! Ô, papai! Amigo é pra isso. Eu acho que eu ia perder, mas... Mano, olha aí. Olha aí, né? Nossa, olha o tamanho da valeta. De verdade, meu. Ali eu. Você podia, gente. Eu achei que não ia... Não ia dar nada. Não ia dar nada. Mas aí colocou num monte de areia, minha. É. Isso aqui na terra, ó. É areia. Aqui é areia, mano. É areia. Não, buraco. O que é isso, Zé? Salve aí. Tá salvo? Tá salvo, então. Uhul! Vambora. Vambora. Tá na hora do almoço, né? Me leva pelo caminho certo. Tem um problema agora, a gente. É uma coira aqui amarrada com uma baguinha. Meu Deus. Me leva pelo caminho certo, Zé. Vou te levar. Ai. Gente. Agora, amor. Vixe, e agora pra tirar esse nó aí, hein? Agora, amor. É por isso que a galera não usa esses nó, então, né? É. O nó cego, né? Esse é o tal do nó cego. Viado, que deu, mano? É sério que não sai? Viado, vamos fazer o seguinte. Deixa aqui em cima do coiso, com o lado do bairrinho assim, equilibrando. Vai ter que levar a porta, velho. Vai ter que sair. Tem que sair. Vambiga, tem uma paquinha aí não, de boiadeiro? Tem. Mano. O que é isso, mano? Viado, o marran perdeu isso aí. Nós só temos um braço. Chama um camaro. Chama um camaro. Chama um camaro, viado. Isso tá fácil, mas não tá, né? É, mano. Eu tô mentindo. Ó. Foi, foi. Eu senti. Foi, foi, foi. Eu só senti. Foi, foi. Força! Força! Caralho, viado. Chama. E lá embaixo. Agora tira lá de baixo. Vai lá, Léo. E lá vai. Não erra o caminho, tá, Léo? Pode seguir. Aqui quer. Vai que ele é atola em outro lugar. Olha, aproveita e tira essa terra aí do meu frontilho. Vambora. Aí, nem quebrou o para-choque. Vambora, que eu não escorrei do gado, percebo que você ainda não chegou. É, ele tá? Nossa, ele tem isso aqui e ele mata. Viado, ele vai te matar. Sem placa, que eu sou abdalo. Chama. Sem placa. Ah, beleza. A gente vai separado, ó. É. Você vai ver por ele também atrás de tempo. Ah, não, vai passar pra os dados? Vai. Sério? Aham. Pago lá, irmão. Pelo menos eu vou passar a chaminha. Vai passar igual o outro. Aqui é aquele jeito. É isso, bebê. Bora nessa? Bora. Obrigado. Valeu, Léo. Vai te dar mais uma lavagem grátis ali. Vamos passar a pegar umas cocas pra mim. É, vamos passar a pegar as cocas. Tá na hora do almoço lá na fazenda, rapaziada, ó. Onze e cinquenta e seis. Vai passar a pegar umas cocas pro Thiago, que é o provedor da comida hoje. Bora. Bora. Chama. Não joga aqui não. Olha o medo. Não joga aqui não. Ele fechando a pista. Vambora. Trasquei o que atolei agora? Ah, você fez drift com quatro, cara? Não, mas tem que desligar o controle de tração. Ah, por isso que ela deu uma tripidada, hein. Não, moço. Esse é atolei. Esse é a raça. Coitado. Quase que eu atolei, rapaziada. Quase que eu atolei, rapaziada. Junto. Olha ali. Olha ali. Nossa, o buracão que fez. Quase que eu atolei. O tamanho do buraco que fez. Aqui é retroescavadeira, filho. Então chama, rapaziada. Resgatamos aqui o coronado. Mano, o coronado ele fez um caminho totalmente diferente e ainda por cima atolou. Ainda bem que eu tava aqui pra salvar o bichinho, porque olha... Ele ia ficar aí, mano. Não tinha o que fazer, mano. É... Eu atolei a Dodge Ram e vocês não sabem o como é atolar um carro, rapaziada. É tipo assim, você tá preso, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Tipo assim, você tem um carro caro, né? Mano, você tem, tipo assim, um carro... Mano, então não pode fazer nada. O carro tá lá atolado, parado. Dá uma decepção, amigo. Tipo, dá uma tristeza no coração do peão. Júlio, olha esse que tem que era atolando. Ah, Renato. Olha quem tá atolado lá. Dá pra ver daqui, ó. Será que roubo com a mim? Sério? Olha lá, olha lá. Aqui, olha lá. Olha o coronado lá. Ah, coronado! Santário! Veio pelo caminho errado. Veio, mano. Renato já viu, velho. Veio. Mano, o coronado foi um caminho totalmente diferente. Ninguém entendeu nada. Mas, vambora. É isso, bebê. Engraçado, viado. Bom, rapaziadinha. Comprei as coquinhas, os Guaraná. Água. Chegamos aqui na sede. Ó o... O atolão aí. Ô, Zezé. Não faz mais isso, não, Zé? Ô, Zezé. Me perdoa, Zezé. Mano, eu juro. Você viu daqui, né? Aham. Você viu? Eu vi o que o Renato mandou no grupo aqui. Dava pra ver você, viado. Você tava do outro lado da cerca. Mano, muita burrice. O Waze, mano. Aqui, só... Dá pra vir decorar. Você tá no mapa, você não chega aqui. Não, não chega. Ó aqui, ó. Salvei aqui, ó. Só salva, meu. Coronado tava lá do outro lado, viado. Caramba. Ô, tanto de marmita. É item. Só pega. Gente, ó. Trouxe coca zero. Trouxe água. Você trouxe, tipo, bastante? Bastante. É que o James tá vindo também, né? Ó o James lá, ó. Comida não vai faltar, né? Amém. Comida não vai faltar. Vamo vai. Ó só, Boto. Sempre o C, né, Boto? Sempre o C, né, Boto? Não pinta cavaleira nem eu, né? Isso aí. Eu não dei de cavalo. Tô pintando um herão, ó. Ontem fiquei até a madrugada pintando. Mas tá uma merda, meu Deus. Tá uma merda, mas... Isso aí, ó. Mas esse é quente. Picolé, mano. Picolé. Verdade, verdade. Com certeza. Rapaziada, então é isso. Salvei o Coronado do Atolamento. E eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou e... Tchau, tchau.